Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como que vocês podem estar criando os próprios papéis digitais de vocês, listras, tá? Eu vou mostrar aqui bem bacana pra vocês, tá? Eu estou sem meu mouse aqui e eu espero vocês compreenderem ali como que eu estou aqui trabalhando. Então, primeira coisa, eu não vou precisar de texto. Então, ó, tá vendo? Ele já está selecionado o New Text, eu vim aqui no listinho e excluí o item selecionar. Segundo passo é vir aqui nesses três pontinhos na parte superior, ele deve ter piscado ali, e colocar o tamanho da imagem. Aqui nós vamos trabalhar com 3600 pixels, opa, 3600 pixels, um quadrado, 3600 pixels, que é o tamanho normal de uma folha, aquela 30 por 30 centímetros que a gente compra, aquele papel de scrap. E quando a gente compra de digital também ele é desse tamanho, 3600 pixels. E aí vamos mudar a cor. Vamos colocar aqui nesses dois quadradinhos a cor. Sempre o fundo, gente, tem que ser branco. Independente se você vai imprimir ou se você não vai imprimir e vai trabalhar com a imagem, você coloca branco. A não ser que você for fazer uma logo, aí você precisa do fundo transparente, aí você não precisa de estar colocando cor. Mas se for pra fazer esse nosso trabalho agora, por exemplo, é um papel digital, você precisa. E quando a gente tá trabalhando com as nossas caixinhas também precisa. Então eu vou colocar cor branca e ok. Então tá aqui. E aí, uma coisa bacana que eu fiz, eu criei, né, que eu trabalho, né, quem me acompanha aqui no canal sabe, né, que eu trabalho aqui com Corel Draw, com Silhouette Studio e agora com Pixel Lab, tá? Desculpa, no início do vídeo eu não falei, é Pixel Lab esse aplicativo. Ele só funciona pra Android, infelizmente. Então vamos lá. Aí eu fiz uma coisa bem legal no Corel, que é trazer pra vocês as listras prontas que estão em PNG. Mas eu vou buscar ela daqui a pouco. Não, na verdade eu já vou buscar ela aqui na minha galeria. Tá, a galeria. E ela tá aqui, ó. Ó, tá toda transparente. Tá toda esquisita, gente? Mas tá tudo certinho, tá? E ok, ó. Tá aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou bloquear e tirar a visibilidade dela pra ela não me atrapalhar agora, que eu vou usar ela daqui a pouco. Próximo passo é a gente vir e fazer uma forma, tá? Uma forma desse tamanho aqui ou maior. Não tem problema que passe, porque ela vai ser cortada mesmo. É até bom que ela passe. Eu vou até fazer um pouquinho maior aqui, ó, pra que ela passe mesmo, pra não ficar vestígios brancos na nossa ponta. E aqui eu vou colocar uma cor já. Posso escolher a cor que eu quiser. E eu vou começar do início da nossa paleta aqui. Eu vou colocar esse laranja. Ok. Tá vendo que ficou aqui essa parte branca? Mas eu gosto de ficar assim, porque eu gosto muito de usar este recurso aqui, ó. Que é a posição relativa. Que aí eu coloco no centro e no centro. E aí ela vai ficar todinha no centro. Agora sim, nós vamos ver o nosso papel digital. Nossa transformação. Que aí eu vou pegar o que eu trouxe aqui, né? Vou desbloquear e tirar a visibilidade. E colocar pra frente, ó. Vou colocar... Eu vou colocar com um... Um... Tote mesmo. Ó, coloquei lá pra frente. Pra frente, gente. Olha que lindinho. Tá? Ok. E agora é só eu aumentar ele, ó. Colocar aqui bem certinho, ó. Aqui. Na verdade, quando eu coloquei ele aqui da primeira vez, eu vou colocar ele de novo. É melhor a gente colocar da segunda vez mesmo. Porque aí, olha só. Eu vou pegar ele e vou deletar. Eu vou buscar ele lá de novo na minha galeria. Vamos fazer a coisa certa. Que aí, aqui, ó. Ó, coloquei ele. Ok. Aí, com ele selecionado... Vem aqui e vai... Ó, tamanho relativo. Tamanho relativo. Já está habilitado. Eu coloco 100%. Que aí ele vai ficar perfeito, tá? Olha, vai ficar perfeito. Porque eu já fiz no tamanho 3.600 pixels no Core. Então, ele vai ficar perfeito. E ok. Gente, olha que lindo o nosso... Nós já temos um papel. Como que a gente faz agora pra usar nos nossos personalizados? Vou salvar. Vou salvar como imagem. E depois eu posso salvar como projeto também, tá? Mas eu vou salvar como imagem. Vou salvar como imagem. Formato da imagem. JPG sem transparências. Essa forma que eu gosto mais, tá? E salvar na galeria. Pronto. Já está salvo lá o nosso papel digital. Só que assim, ó. O que eu gostaria de fazer aqui, ó. Deixa eu voltar pro lugar. É conseguir trocar somente a cor e ir salvando. Só que aí eu não tô conseguindo. Tá? Então, eu vou pegar o... Essa cor aqui, ó. Esse meu papel de cima. E vou bloquear de novo. E tirar a visibilidade, né? Ok. E aí, ó. Pra mim trocar isso aqui. Às vezes dá certo, ó. Tá vendo? Onde que... Pera aí. Vamos voltar de novo. Ó. Vou vir aqui em cor. Habilitado. Cor. E às vezes dá certo, ó. E às vezes não dá certo. Tá? Vamos voltar. Vamos lá. Isso. Vamos ver nessa cor aqui se vai dar certo. Ó. Não dá certo. Ó. Não dá certo. Então, eu tô tendo que começar tudo de novo. Mas não tem problema. Porque você lembra que a gente fez? Ah, ele tá ficando... Ah, ele tá mudando. Tá vendo? Aqui eu mudei a cor do fundo. Então, vamos voltar tudo aqui. Isso. Vamos deixar assim. Vamos começar de novo, né, gente? Melhor eu começar de novo. Ó. Então, ó. Este daqui que eu preciso de mudar a cor. Correto? Este aqui que eu preciso de mudar a cor. Então, vamos ver. Ó. Aqui eu não vou conseguir. Que eu vou mudar a cor lá do fundo. Aqui, nesse outro do meio aqui. Que o certo seria eu conseguir mudar aqui, ó. Habilitado. Ah. Agora eu consigo. Você tá vendo? Tem esse bug. Eu não sei quando eu consigo e quando eu não consigo. Eu devo estar esquecendo de alguma coisa. Mas a gente vai aprender junto. Quando eu descobrir, eu passo pra vocês. Então, posição relativa. No centro e no centro. Ok. Volto lá. Aqui. Eu excluí o meu negocinho. Eu excluí, gente. Então, vamos buscar de novo. Sem problema. Da galeria. Aqui, ó. Meu negocinho não, né? Aqui, ó. Meu transparente aqui. Ok. Vamos lá. Posição. Não. Tamanho. Coloco 100% aqui. E ok. Já tenho outro papel. Vamos salvar? Salvando. Salvar na galeria. Hum. Legal, né? O que vocês acharam? Muito bom, né, gente? Vamos lá. Eu só vou mostrar minha galeria pra vocês. Olha só o tanto de papel que eu já fiz aqui, gente. Olha. Um vermelho, um laranja, um... Ah, esse aqui é o degradê. Não... Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Esse degradê, eu vou começar de novo aqui. Peraí que eu vou tentar. Eu queria estar usando esse daqui, ó. Eu vou passar aqui pra baixo agora. Eu queria bloquear ele. Tirar a visibilidade dele. Pra mim, mexer só no de cima. Mas vamos tentar aqui. Então, tá. Essa cor aqui, que é aqui, aqui também tem o gradiente, ó. Que foi aqui que eu fiz aquela cor linda, ó. Ai, ai, agora deu certo. Então, peraí. É a coisinha que eu tô fazendo errada e não tô percebendo. Olha só, gente. Que cor que vocês podem estar fazendo. Esse verde. Olha aqui as cores. Vamos colocar esse verde aqui. Ok. Vamos lá nas nossas camadinhas. Vamos passar essa camada pra cima. Desbloquear e tirar a... E mostrar agora, né. E, ok. E tirar ali a... Aqui, gente, ó. Essas aqui que eu pusquei, ó. É as camadas. Gente, olha que lindo. Vamos lá salvar mais um papel. Imaginem. Você pega um tema aí, Minnie, Mickey. Vai pegando as cores. O amarelo do Mickey, o vermelho. Enfim. Vamos lá na galeria de novo. Pra gente ver mais um papel. Olha só, gente. Mais um papel saindo. Olha. Eu já tenho cinco papéis digitais. Porque esse primeiro aqui, transparente, é o que eu vou deixar aqui embaixo no link pra vocês baixarem gratuitamente, tá? Vai ficar lá no meu drive. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês baixarem, pra vocês estarem utilizando ali. Tá? Depois eu vou criar outros PNG, né? Com fundo transparente pra vocês ir fazendo, criando seus próprios papéis digitais ali. Pelo menos os básicos, né? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. Tchau.